DJ Niki de Mopi Tareira Produção Bengela tá lida, Lubango tá lida, Luanda tá lida, o povo tá lida E catratou, catratou, catratou Tá, 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 que eu vou subo e sapinto, doce tipo samba pito Isso é tipo o Kidibuê, catratou e quita bater Sou sapinto vou romper, da produtora Pepe, lixo não quero saber Dou boleia no HD, catratou tá solucar, gasolina eu vou meter Nas bomba tão bastecer, nas bomba tão bastecer Bengela tá lida, Lubango tá lida, Luanda tá lida, o povo tá lida E catratou, catratou, catratou Tudo por nada tá bem complicado, cada um quer ter carro Dispensamos várias sequelas, depois dizemos que o mambo tá gato O nosso cor é catratou, se tem mal é que consultar, que levanta da cadeira, pula só Já não vou falar mais de carro, podem me bater, podem me amarrar Português bonito eu não falo, casule saia do caminho Catratou tá vindo com muita pressão Bengela tá lida, Lubango tá lida, Luanda tá lida, o povo tá lida Escutem bem, não há melhor produtora do que pais da produção Não há melhor pais da produção do que a produtora Não há melhor cantorido que o sapinto Cota paisa, prova isso Bengela tá lida, Lubango tá lida, Luanda tá lida, o povo tá lida E catratou, catratou